Você de Honda, zero quilômetro aqui, olha, Moto Center Everest é a dica, porque moto é tudo de bom, né Marcelo? Exatamente, pensou em moto, Honda, Everest e Guarulhos, o melhor preço aqui da cidade. Olha, hoje o Marcelo tá feliz, ele separou aí ofertas que vocês têm que vir correndo comprar. Vem pra cá, vem conferir, ó, LID, preço promocional R$ 5,990 ou uma mais R$ 35,00 de R$ 208,00. Precinho imbatível e sempre com facilidade no pagamento. Exatamente, vem que a gente vai fazer um ótimo plano pra você. E pensa que acabou, não acabou não, tem muito mais. Vamos lá, CG125 Fan KS, R$ 5,290 à vista ou uma mais R$ 35,00 de R$ 1,93. Parcelas que não vão pesar no seu bolso, você vai pagar tranquilamente. E mais uma aí pra levantar agora. Vamos lá, CB300, essa é campeã, hein? R$ 11,990, R$ 11,990 não, vou melhorar, vem pra cá conferir. Ou uma mais R$ 49,00 de R$ 308,00. Tá vendo? Hoje ele tá feliz, você vem aqui que você vai fechar um ótimo negócio, porque quem manda é o cliente. Anota o endereço. Avenida Guarulhos, 2067, próximo ao Shopping Internacional de Guarulhos. E o telefone? 2414-3500. Motocenter Everest é a dica pra você, olha, sempre com facilidade no pagamento. Corra pra cá e aproveite.